A defesiva do Xanestad, pressão alta por parte da equipa campeonacional, tentativa de saída dos negerianos, mas está o jogador Tulibolo, não arrisca aqui a fazer o atraso, Edi, que envolve novamente a Edi, a equipa goleira a mostrar alguma serenidade defensiva, e agora a bola vai para o atacante da luta, o capitão rasca e depois afasta de qualquer maneira, a defensiva do Xanestad, da luta, o começo é para a equipa negeriana. Os companheiros, bola levantada para Sambu, Edi, é muito forte Edi, o árbitro diz que há fora de jogo, o ataque da equipa negeriana, livre já marcado, sai a tal, em velocidade, Sambu, totalmente isento de marcação. Agora a jogar pelo corredor central, Edi, depois Gumi, não consegue afastar, Sambu. Da partida, eu tenho a certeza que a equipa negeriana está aqui a apresentar muitas debilidades físicas, a equipa angolana aí... Temos que considerar uma zona de altitude, apenas superada pelo planalto central e também pela zona da... Olha só,ى... Temos que ir. Temos que ir.